Gente, é o almocinho de hoje. Eu preparei aqui uma salada. Coloquei repolho picadinho, couve, pepino, tomate e cheiro verde. Temperei com sal, limão e azeite, tá? Bem pequeno sal. E aqui eu fiz uma farofinha de cenoura com calabresa e peguei um pedacinho de carne. Dois pedacinhos, né? Bem pequenininhos, tá? E é isso. E esse vai ser o meu almoço de hoje. Lanchinha da tarde, agora são cinco e pouquinho, tá? E eu peguei aqui quatro bolachinhas da salpete, que eu vou comer com requeijão cremoso e um pouquinho de café puro. Bom dia, gente! Tô eu aqui tomando um chazinho. Esse aqui é o chá verde com limão, né? Eu já mostrei pra vocês como é que eu faço. Então, tô tomando um aqui pra ajudar, dar uma limpada e já já vamos pro café da manhã, né? Esperar aqui uns quinze minutinhos pro chá fazer efeito e já já vamos tomar nosso café da manhã. Música 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 Gente, meu café da manhã. Então, eu vou comer aqui duas fatias de pão integral com queijo, tá? O queijo fui eu mesma que fiz. Então, tem essa vantagem. Então, um queijinho fresquinho e um cafezinho preto. Música 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 Gente, é o almocinho de hoje. Olha que prato mais bonito. Tô orgulhosa de mim, viu? Música Tô picado. Música Então, assim, eu não sei se vocês perceberam, mas a minha alimentação deu uma melhorada boa. Eu tô conseguindo me alimentar nos horários mais certinhos. Tô conseguindo comer um pouco mais de verdura, né? Que eu não tava comendo nada de comida de verdade. Então, tô um pouco menos ansiosa. Ó, pra quem aí tá me cobrando beber água, eu tô bebendo, viu, gente? Tô andando com um copinho que fez agora o tempo todo junto comigo. Mas, muito obrigada aí pelas dicas que vocês estão me dando. Tô me ajudando muito. Né? Também tem algumas receitinhas. Ana Paula, querida, obrigada. Vou fazer a panqueca, tá? Que você me enviou a sua receita. Vou fazer. E a Cláudia também, gente, ó, me cobrou que eu não tô comendo fruta. Gente, fruta é uma luta comigo, tá? Porque quem tem criança em casa sabe o tanto que fruta é cara. Aí, geralmente, quando tem alguma fruta, eu vou deixando pros meninos. Mas é lerdeza mesmo, tá? Eu vou tentar introduzir algumas frutas aqui ao longo do dia. Não vou prometer, mas eu vou tentar, tá bom? Mas, no mais, eu tô me sentindo muito satisfeita. Tá faltando um pouco mais de exercício, né, gente? Ainda não tô fazendo exercício, não tô conseguindo ainda fazer exercício. Mas eu vou resolver esse problema. Então, quero muito agradecer vocês que estão me acompanhando. Quem ainda não tá inscrito no canal, gente, se inscreve aí. Só que tem um detalhe também. Quem tá inscrito no canal, gente, tem que ativar as notificações. Porque, senão, o YouTube também não entrega os vídeos. Isso tá acontecendo muito. Muita gente tá me mandando mensagem lá no Insta. Falando que não tá recebendo as notificações dos vídeos. Quando você se inscreve no canal, nesse botãozinho vermelho. Ele fica cinza, né? E depois você tem um sininho do lado. Que você tem que clicar no sininho e clicar em todas. Todas as notificações. Aí, assim, você vai receber as notificações do YouTube sempre que eu postar um vídeo novo. Caso contrário, o YouTube não entrega. Isso tá acontecendo muito. Tá bom? Então, se inscrevam no canal. Me acompanhem. Olha e dá uma olhada nas suas notificações. Se tá ativada. Se não tiver, já ativa. Ó. Lá vem uma turminha ali, correndo, brigando. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.